A transformação da Guarda Municipal em Polícia Municipal é uma das exigências dos agentes da Guarda Municipal que fizeram uma paralisação de três dias à frente da autarquia praiense. No entanto, trata-se de um ponto que de momento não vai ser solucionado, pois não depende apenas da vontade política da Câmara Municipal da Praia. O projeto de lei exige a sua discussão e aprovação na Assembleia Nacional. Fazer um monte de reunião, só que aquilo que a Guarda se exige nesse momento, ele nunca pode satisfaz e goste. A Guarda se pede para transformar, se exige para anunciar um documento que está flama, não se transforma a Guarda Municipal em Polícia. Mas a Guarda Municipal se sabe, dia 4 de dezembro, na altura de comemoração de aniversário, de 14 anos de Guarda Municipal, ministro de administração interna, flama governo, estava a levar aquela lei que permite transformar a Guarda em Polícia. A Guarda Municipal se sabe de que ele... Então, é uma coisa que até depende de nós, até depende de governo, e não se acredita na palavra do senhor ministro de administração interna, aquela palavra que é da dia 4 de dezembro, lá na praça, mas é rapidamente a lei para o Parlamento, que é a lei para poder aprovar, que é para não poder transformar a Guarda Municipal em Polícia Municipal. A Guarda Municipal tem-se consciência. Relativamente ao pedido dos agentes da Guarda Municipal para atribuição de 30% da coima aplicada sobre o produto, um regulamento que faz parte do artigo 280 do Código de Posturas do Município da Praia, o Edil Praiense realça que este aspecto vai ser analisado para averiguar a sua legalidade. A nossa cultura abertura no frenó, no que divide aquele 30% de coima, para tudo o guarda, que as guardas que têm farda propriamente, e que busca o outro guarda, que não se chama de guarda civil. Mas eles buscam carta, eles vêm com ele, uma carta de advogado, esse fulano. Não, mas eles creem que aquele 30% só para aqueles que têm farda, que é o guarda civil para que seja abrangido. E pronto, como carta que eles vêm com ele é de advogado, nós também estamos no contato com o advogado, na pergunta também, coisa que tacham, advogado fala no gol, mas, afinal, aquele 30% é ilegal. Então, aquele é um coisa que não vem descobrir e gosta, depois que a greve começa, que a gente descobre e gosta, e já penaliza para hoje até que ponto que ele 30% de coima tem realmente é ilegal. Vamos, tem um parceiro que está falando que ele é ilegal. Como Novirades Carvalho avança que novos fardamentos vão ser atribuídos aos guardas municipais e considera que esta é uma reivindicação justa por parte dos grevistas. Farda, eles têm razão, farda está atrasado, mas dentro de... Se tem processo de aquisição, na próxima unidade está venda, farda está atrasado. Tudo aquilo que não pode fazer, não se faz. No dia 4 de dezembro, não cumpre um carro, e a sugestão foi do senhor diretor de guarda, ele falou para não fazer um gesto bonito no dia de aniversário de guarda, não fazer um esforço, não cumpre um carro. E depois também, na 14 anos, se é salário, nunca muda, não. É nós que vendemos um subsídio de risco, com toda a amizade, com toda a abertura, para o primeiro mês, na 14 anos, se é salário muda, para nós que vendemos a guarda municipal um subsídio de risco. Não precisa fazer tudo aquilo que não pode, luta continua a fazer, guardas podem reivindicar, podem fazer greve, seus direitos, que ela cataltera nosso bom coração, nossa boa ideia, que não tem para melhor a vida, melhor as condições de trabalho de guarda municipal, para não poder dar preenças de satisfação. Recorde-se que a greve convocada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Comércio e Serviços foi decidida após uma reunião tripartida de conciliação, mediada e promovida pela Direção-Geral do Trabalho, realizada no passado dia 18 deste mês. Em entrevista exclusiva à Record TV, o edil da capital do país assegura que a autarquia está disponível para dialogar e negociar com a classe.